Do Anísio Teixeira, né? É, Caetité. Do município de Caetité. Meu avô, por parte de mãe, é de Caetité. Pronto, que alegria, viu? Nós estávamos ansiosos de comprovar. Mineiro e baiano, né? Tem ali no norte de Minas, sul da Bahia, tem essa interação, né? É verdade, é verdade. Exatamente, nós aqui somos conhecidos como baianeiros. Uma mistura de baiano com mineiros, né? É, portanto, a senhora é muito bem-vinda, né? Eu estou uma baianeira na minha geração materna. Muito bem. Que alegria para todos nós que estamos, assim, curiosos com essa confirmação da senhora, né? Mas quero também informar a senhora que o nosso município foi governado pelo Partido dos Trabalhadores por cinco mandatos consecutivos, né? Talvez uma das administrações mais longevas do Brasil. E o companheiro Zé Raimundo é o nosso candidato à eleição neste ano de 2020. Modéstia à parte, é um dos candidatos mais qualificados do Brasil, né? Nós nos orgulhamos muito do Zé, ele que já foi prefeito por dois mandatos e hoje é deputado estadual pelo terceiro mandato. Então, eu quero passar a palavra a Zé para fazer uma saudação à senhora e também a todos que nos acompanham e nos assistem nessa roda de conversas que vamos fazer com a senhora nessa noite de hoje. Bom, presidente, é uma grande alegria estar conversando com a senhora, com os cidadãos e cidadãs baianas, que a senhora ajudou tanto, presidente. A senhora não imagina como a senhora é querida aqui na região, pelas obras, pelas importantes ações. Então, o privilégio é nosso estar recebendo a senhora hoje para ouvir naturalmente, não é? As orientações, as análises, de modo que a gente possa entrar nesse debate eleitoral com a convicção que sempre orientou as nossas vidas. Vidas, vidas comprometidas com o Brasil, com o povo brasileiro. Então, para a gente é uma alegria muito grande. Eu tive o privilégio de ser prefeito entre 2002 e 2008 e muita coisa passava pela Casa Civil, eu lembro, viu? Consegui muitos projetos importantes aqui para a região, com os amigos. Na época, Guilherme era deputado federal, Valdemar era deputado estadual, os nossos ministros, não é? E sempre lá, nos encontros dos prefeitos e prefeitas, não é, debatendo. E, graças a Deus e o apoio da senhora e do presidente Lula, a região recebeu muitos investimentos. A gente vai falar mais adiante, mas o prazer é nosso, presidente. Seja bem-vinda. Muito bem. Então, para nós iniciarmos a nossa roda de conversa, presidenta, Nós queremos provocar a senhora inicialmente para nos falar um pouco sobre conjuntura política nacional. E é inevitável que essa provocação nos obrigue a resgatar o golpe institucional parlamentar, não é? Que afastou a senhora da presidência da República, depois de ter sido eleita os 54 milhões de brasileiros e brasileiras, não é? É inevitável que a gente também provoque a senhora sobre a perseguição implacável, injusta, não é? Contra o nosso presidente Lula, que acabou sendo preso e impedido de se candidatar, quando todos reconheciam que ele seria eleito ainda no primeiro turno, não é? É inevitável também a gente destacar a eleição fraudulenta do Bolsonaro, não é? Porque impulsionada por muitas fake news, muitas mentiras patrocinadas pelo grande capital nacional e internacional. E o resultado é que o Bolsonaro toma posse, atrai para a cena política brasileira uma pauta extremamente reacionária, conservadora, não é? Autoritária, adota uma política econômica ultraliberal, que retira direitos sociais e trabalhistas, afronta a nossa democracia, não é? Fere de morte a nossa soberania nacional. Então, é dentro desse quadro que a gente queria ouvir da senhora, dentro desse contexto, não é? Qual a avaliação que a senhora faz aí da conjuntura política brasileira, desde o golpe institucional, que teve o seu curso, não é? Naturalmente até a eleição do Bolsonaro. E é claro que a senhora pudesse nos brindar também com uma avaliação aí sobre a situação econômica, política, não é? Sanitária, ambiental, essas crises, porque passam a nação brasileira. A palavra é da senhora, por gentileza. Muito obrigado. Eu queria primeiro dizer da minha honra de estar aqui, com essa conversa, essa roda de conversa, que tem dois grandes líderes dessa região. Eu sei a importância de Vitória da Conquista para toda essa região da Bahia, e, inclusive, irradiando um pouco para Minas Gerais também. Eu acredito que é muito importante esse tipo de discussão e essa conversa, porque nós temos de tirar o país dessa verdadeira catástrofe que nos atingiu, e aí começa a passar pelos municípios por uma luta, essa luta perto da vida diária, cotidiana das pessoas. Então, eu quero saudar o Zé Raimundo, nosso... Eu não sei se ele ainda é pré-candidato, ele já é candidato a prefeito. É candidato. Pré-candidato. É candidato. Eu queria saudá-lo e dizer da minha imensa estima por ele, do respeito que eu tenho por toda a trajetória política e profissional dele, porque também esse aspecto de ter se dedicado à educação é algo muito importante. Queria te cumprimentar também, Valdemar, da mesma forma, o seu comprometimento com a Bahia e com o Brasil, e, sobretudo, com essa região com Vitória da Conquista. O Zé Raimundo tem a honra de ter sido prefeito por duas vezes de Vitória da Conquista, e, portanto, ele é um exemplo significante do modo petista de governar, do nosso modo petista de governar, que é governar para todos, mas com um olhar atento, generoso e direto para as populações mais vulneráveis. não deixando ninguém para trás. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de iniciar falando o seguinte, nós vivemos um processo de golpe que começou em 2016 e que até hoje não foi interrompido. É como o que aconteceu em 64, que você lembra bem que tinha, que começou justamente em março de 1964, teve um acirramento, quando do AI-5, em 1968, e depois, quando começa uma desenfreada, repressão, a partir dos anos 70. No caso também do golpe de 2016, ele tem diferenças do que aconteceu em 64. Ele não é um golpe militar. Para a gente fazer uma imagem, o golpe militar é como se você cortasse a árvore da democracia de forma radical e aberta. Então, você tira direito de voto, direito de expressão, liberdade de opinião, direito de organização, greve, tortura e mata. No caso do golpe, que é o chamado golpe híbrido atual, ou 2.0, como alguns chamam, ele tem uma característica, ele ataca a árvore da democracia da mesma forma, mas usando outros métodos e outros instrumentos. É como se a árvore fosse tracada por fungos, parasitas, que a corroesse por dentro. Quando eu fiz o meu discurso de despedida, eu disse que não ia ficar pedra sobre pedra e que esse seria um processo que atingiria não só todas as instituições, mas os movimentos sociais e que ele teria um efeito danoso sobre o Brasil. E, de fato, o golpe foi dado para enquadrar o Brasil geopolítica, social, econômica, num modelo neoliberal. Eles usaram o que uma teórica do que ela chama de capitalismo de choque, diz que é a doutrina aplicada desde o Chile de Pinochet, que é usar uma crise e transformar o politicamente impossível de ser implantado através de eleições diretas no inevitável. E isso aconteceu no Brasil de que formas? Aproveitaram uma crise e criaram as condições para adotar a agenda neoliberal que tinha sido derrotada por quatro eleições consecutivas. A partir daí, você tem, então, todo um processo que começa com colocar na Constituição Federal, constitucionalizar a PEC do teto dos gastos, tornando constitucional a austeridade neoliberal. Isso, logo depois, é o primeiro ato pós-impeachment. Além disso, eles trabalham com muitas fake news. Eles falam que o Brasil, por exemplo, estava em crise profunda. O Brasil não estava em crise profunda, nem tão pouco quebrado. Um país não está quebrado quando possui 380 bilhões de dólares de reserva. E isso fica claro. porque a fake news tem essa mania de durar pouco. Eu me recordo que um mês e meio depois que eu saio no dia 31 de agosto, o que acontece? Tem a crise do Brexit. E na crise do Brexit, o Ministério da Fazenda é obrigado a emitir, com medo de uma corrida contra o real, é obrigado a fazer uma nota dizendo que o Brasil era macroeconomicamente robusto porque possuía 380 bilhões de dólares de reserva, não tinha dívida a não ser na sua moeda e possuía um colchão de liquidez. A única coisa que estava faltando, segundo o Ministério da Fazenda, era o que não tinha, aquela, o teto do gasto que nós estamos vendo hoje, com essa distância de quatro anos, a capacidade de destruição do teto dos gastos. Como eles não podiam dar um golpe, implantar uma reforma trabalhista que precarize o trabalho, sem garantir que ele tenha continuidade, uma das questões fundamentais do golpe foi a perseguição ao Lula. E aí usaram um instrumento que foi a manipulação da justiça, um instrumento grave, porque um país ele precisa daquela senhora que usa, que usa a venda nos olhos e a balança, que ela seja neutra. E no caso do presidente Lula não foi, não foi neutra nem justa, porque perseguiu o inocente. É de triste memória aquilo que até hoje nós não conseguimos julgar na Comissão Nacional do Ministério Público, que é o PowerPoint do Dallagnol, que é uma vergonha. Então, tiveram de ter, primeiro prenderam, não adiantou, depois condenaram, não adiantou. Quando chegou a eleição de 18, interditaram o presidente Lula, caçaram-lhe os direitos políticos. É o elemento central do golpe, esse fato. Na sequência, depois de caçar o presidente Lula, não bastava também, porque o PT podia eleger, se a eleição corresse justa e neutra, podia eleger o presidente. E aí, instituíram a eleição da vergonha. E a eleição da vergonha, você já mencionou, são inúmeras fake news, não só isso, mas também toda uma campanha de ódio e de demonização da política. E aí, para o neoliberalismo se implantar no Brasil, eles se aliaram ao neofascismo. O neofascismo de uma figura absolutamente não é inadequada para o exercício da presidência, eu diria. Por que inadequada? Porque estabeleceu desde o início que ele não ia construir, primeiro ele ia destruir. Uma pessoa que começa um governo dizendo que ele vai destruir primeiro para construir depois, deixa claro os seus intuitos. Então, o que nós vivemos a partir daí? Nós vivemos essa dupla se apossando do governo. De um lado, um presidente que defende intervenção militar, que homenageia o AI-5, que defende uma interferência no Congresso e no Supremo para garantir os seus intuitos e, ao mesmo tempo, cria sistematicamente o confronto, o conflito, a radicalização. Diante da pandemia mostra a absoluta incompetência em governar. Primeiro, diz que a pandemia é uma gripezinha. Nega o caráter de crise sanitária que a pandemia tem. Pressionado pela oposição, arca com as consequências de uma queda da demanda, porque só tinha uma forma inicial de combater a pandemia, que é o isolamento. Então, pressionado pela oposição, aprova os 600 reais que a oposição apresenta. E aí, começam os conflitos que há dentro desse governo, entre o caráter neoliberal e o caráter neofascista, que está expresso no fato deles quererem, diante da pandemia, que não acabou, pelo contrário, a um aumento sistemático dos números de mortes. Em alguns momentos estaciona, mas estacionar em mil mortes por dia é algo extremamente comprometido. e deixa claro que o desmonte que ele fez na área da saúde tem repercussões. Eles passaram o tempo todo falando mal do SUS. Eles expulsaram os médicos cubanos, que seriam essenciais nesse momento, porque iriam fortalecer a saúde pública. Ele foi incapaz de fazer uma reconversão do país. Por quê? Um país que produz plataforma jato de médio e de médio porte e até transporte jato de carga é um país que podia produzir respirador, que podia produzir equipamentos de proteção à saúde. E, sobretudo, é um país que tinha todas as condições porque aplicava. Vamos lembrar que o Brasil sempre aplicou vacinas. Um país que aplicava vacinas podia fazer testes. Por que tinha de fazer testes? Porque nenhuma pandemia pode simplesmente ser deixada ao seu desenvolvimento natural, porque vai elevar mais mortes. O que o teste permite? Saber quando você fecha e quando você abre e como abrir de forma segura, evitando as segundas ondas. então, é estarrecedor o fato do Brasil não ter feito testes. Aí tem uma comparação interessante, Baldenor e Zé Raimundo, entre a Alemanha e o Brasil. A Alemanha tem a mesma queda do PIB que o Brasil nesse período agora, 5,4. No entanto, quando você olha a taxa de mortos por 100 mil, você vai notar que a do Brasil é duas vezes maior do que a Alemanha. Por que isso? Por esse horror que eles têm ao Estado, por esse horror que eles têm às políticas públicas de incremento da saúde, por esse ignominioso teto dos gastos e o corte em todos os gastos sociais. Então, você está adiante, você enfrenta uma situação em que, primeiro, há uma incompetência na condução, na gestão pública do país. E mais, com quem ele passa a brigar sistematicamente? Com os prefeitos e com os governadores. Ou seja, ele tinha, ao contrário, o momento de uma pandemia e o momento de união, você tem de criar a capacidade de unir todos. Então, ele tenta criar bodes expiatórios se espelhando no Trump. E, aliás, uma das coisas mais graves do Brasil hoje é essa subordinação que é ignóbil perante um outro governo, que é a relação que o Brasil estabeleceu com o governo do presidente Trump, que, aliás, é outro campeão na área de quem é mais irresponsável diante da pandemia. Então, nós estamos hoje nessa situação. Qual é o grande problema do Brasil? é que essa pandemia, ela, a partir de um certo momento, ela vai passar. Seja porque se descobre medicamentos, seja por uma vacina, enfim. E nós temos de olhar sempre a perspectiva de sair dessa pandemia. Eu queria, primeiro, falar uma coisa ainda sobre esse momento, que é o fato seguinte, é inadmissível que o governo corte o auxílio emergencial alegando que não pode manter os 600 reais. Por que que é inadmissível? Porque o Brasil vai ter de tomar uma providência, não só neste momento, mas como no futuro tem de manter essa providência. Só tem um jeito de garantir que nós tenhamos recursos suficientes. É tributando quem tem. E quem tem no Brasil são os mais ricos. Então, tributar grandes fortunas, grandes heranças, acabar com as jabuticabas tributárias. A maior jabuticaba tributária tem duas grandes jabuticabas tributárias. Uma, que nós somos, só tem dois países no mundo que não tributam dividendos. Você veja o escândalo. não tributa dividendo e tributa a renda do salário. Não tributa dividendo e tributa a remuneração da classe média. A segunda é o tal do juros sobre capital próprio, que eles descontam do imposto de renda um cálculo sobre um juro imaginário que poderia ser calculado em relação ao capital que eles possuem, que é o chamado juros sobre capital próprio. isso seria condição da sustentação para essa política de garantir o seu emergencial até o final da pandemia. Por quê? Porque o Brasil tem uma das mais altas taxas de desemprego. E essa malfadada reforma, essa malfadada reforma trabalhista criou um precariado imenso que perdeu as condições de sobrevivência diante da pandemia. E, além disso, criou, porque cantou em prosa e verso a informalidade, criou um número imenso de trabalhadores informais sem direitos. E, portanto, numa pandemia que nós teremos sempre essa incapacidade de controlá-la, porque não tem gestão, nós precisamos que as pessoas estejam protegidas. Eu acredito que o Brasil vai ter de retomar todo o processo de crescimento econômico garantindo algumas alterações. É inadmissível que quem ganha mais nesse país seja o setor financeiro. É só se comparar que está todo mundo perdendo, o varejo está perdendo, todo mundo está perdendo menos os lucros dos grandes bancos do Brasil. Então, uma reforma bancária que acabe com a oligopolização do mercado no Brasil vai ser crucial. Outra questão que eu acho muito importante está na ordem do dia. Eu sei que essa é uma região que tem uma área rural forte, que tem uma agricultura familiar, agricultura familiar no Brasil ela é responsável por 70% da comida na mesa do povo brasileiro. 70%. Ninguém come só soja, ninguém come a produção da agricultura exportadora, não que ela não seja, não tenha sua relevância. Mas, não é possível tratar a agricultura familiar com o desprezo que trataram. Não é possível parar de fazer estoques reguladores. O que eles fizeram foi isso, eles acabaram com os estoques reguladores e deixaram correr solto a ganância. Por quê? Porque todos os países seguraram a base da sua alimentação. Como todos seguraram a base da sua alimentação, o preço no mercado internacional aumentou. E aí o nosso pessoal, em vez de ter essa, ser contido por a formação de estoques reguladores, pegou a nossa produção e vendeu no exterior. E hoje nós estamos nessa situação. Ou seja, é bem a bar que ia faltar arroz. É básico. Aí eu vou te dizer uma coisa. O que que é soberania nacional num país, hein? olha, para mim soberania nacional está claro o que que é. Segurança alimentar. Portanto, não podiam acabar com o programa de aquisição de alimentos, não podiam ficar dando crédito só para já o estruturado, você tem de trazer mais agricultores para o mercado. Enfim, você não podia destruir a política que nós tivemos para a questão da agricultura familiar, em que a própria ONU a ONU reconheceu que era um dos fatores mais importantes da agricultura familiar na redução da fome no Brasil, quando ela tirou o Brasil do mapa da fome em 2014. Ela disse, ó, é a agricultura familiar que tem um papel central na redução da fome. Então, eu te digo o seguinte, soberania é o quê? É segurança alimentar, proteção do seu patrimônio público, nada de ficar por aí vendendo seu patrimônio público, como fizeram com a Embraer, que a Boeing quebrou, não é que quebrou, teve dificuldade e devolveu, ironicamente. É não entregar a Amazônia a uma passação da boiada, como disse, o terrível ministro do Meio Ambiente. É não, é ter educação de qualidade, aí nós entramos na área de vocês, vocês sabem o que eles estão fazendo para desmontar todo o esforço que nós fizemos para segurar o acesso à educação, não só para a área universitária, mas da creche ao pós-graduação. Então, é algo que a gente sabe que fere um país, é você ter essa atitude persecutória em relação à Universidade Federal. É uma atitude persecutória de todos os ministros da educação. E na área de saúde, que é a defesa da vida das pessoas, até hoje você não tem um ministro da saúde que seja comprometido com a saúde pública. Eu acho que o ministro interino não tem as condições para tal. Então, você tem hoje uma situação em que você vai ter de remontar toda a estrutura do país. E daí, por isso, é que a democracia é fundamental. Por quê? Eu não acredito que possa haver uma reconstrução do Brasil feita feita pelo Bolsonaro. Ele mesmo reconheceu que ele veio para destruir. Falando lá para aquele, para o Bannon, que agora é perseguido, investigado pelo FBI nos Estados Unidos, ele disse que ele tinha vindo para destruir, que só depois que ele destruísse ele ia construir. Então, nós não podemos esperar ele continuar destruindo. daí porque nós defendemos o fora Bolsonaro, não é por quê, é porque ele já cometeu toda sorte de crimes de responsabilidade, ao contrário de mim, que nunca cometi crime de responsabilidade, ele já atacou de todas as formas o povo brasileiro. Então, nós estamos diante de um fato gravíssimo. E aí, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que a retomada desse processo começa pelos municípios. eu acho que a retomada, por exemplo, aí, Vitória da Conquista, começa pela eleição de um prefeito comprometido com a luta do povo. Começa pela eleição de um prefeito que não vai se calar diante disso, que vai mostrar, porque isso também é da arte de governar, vai mostrar que é possível fazer um bom governo enfrentando mesmo, enfrentando dificuldades. Então, eu encerro o que você me pediu para tratar, Valerio, falando mais ou menos essa. Obviamente, tem mais coisa, por exemplo, o aspecto absolutamente absurdo da política externa brasileira e toda a sua desmoralização perante o mundo. Mas eu pedi permissão a senhora agora para colocar o companheiro Zé na nossa roda de conversa, já informando que a senhora é muito querida e respeitada em toda a nossa região. São centenas de manifestações já no nosso chat, manifestações de carinho, de amizade, solidariedade, todos revelando um carinho muito especial pela presença da senhora nessa roda de conversa conosco aqui hoje nessa região do sudoeste da Bahia naturalmente envolvendo outras mesas regiões aqui do estado. Eu vou passar a palavra para o companheiro Zé Raimundo que quer fazer também uma indagação uma provocação à senhora. Pois não, Lu. Presidenta, nós acompanhamos atentamente a trajetória da senhora após o golpe e nós estamos vendo que a senhora tem feito uma série de encontros viajou por vários países mas recentemente também eu tenho acompanhado alguns debates da senhora com o nosso Fernando Haddad com Mercadante um pouco dentro dessa reflexão dos caminhos possíveis para o Brasil e diante dessa pandemia mais do que nunca não é as relações internacionais do mercado internacional ou seja o mundo como se tivesse uma redescoberta da famosa globalização da mundialização e a senhora eu lembro-me bem também ali em 2010 mesmo com aquela crise a senhora manteve toda aquela programação do presidente Lula do PAC grandes obras e mais do que isso também programas sociais o Brasil carinhoso presidenta todos os municípios aqui estão com creches os prefeitos aqui da região inaugurando aquelas creches maravilhosas aqueles padrões naquele padrão que a senhora construiu além de outros programas também sociais continuou a valorização da agricultura familiar obras estruturantes a Fiol a Ferrovia Oeste e Leste que passa por aqui aqui Brumada fica a 120 km foi a senhora a mineração de Caixeté o Porto Sul então obras estruturantes que colocavam o Brasil Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Presidenta aqui em Conquista por mais de 15 mil unidades de 0 a 3 presidenta de 0 a 3 mais de 1 bilhão de reais investido aqui em Vitória da Conquista então assim ao mesmo tempo que a senhora manteve o país num caminho de inserção mundial com muita firmeza com programas sociais agora a nossa que cenário presidente a gente poderia imaginar com esse debate internacional uma retomada como é que a gente poderia se reinserir eles estão aí destruindo o pré-sal como a senhora já falou que caminho como é que a senhora viajou tanto tem conversado tem a possibilidade de uma repactuação com alguns países no sentido de nós conseguirmos um novo marco internacional de respeito à soberania dos países como o Brasil enfim o presidente Lula não é muito respeitado internacionalmente e hoje essa lástima que nós estamos vendo no Brasil nesse debate que a senhora tem feito a senhora vê que linhas de ação para a gente reinserir o Brasil externamente evidentemente mantendo também essas linhas que a senhora também fez aqui no Brasil no período da senhora olha Raimundo eu acho que tem uma coisa muito importante da gente perceber nós tínhamos uma política externa tinha um lado multilateral muito forte junto com esse lado multilateral nós tínhamos uma proposta de integração regional aqui na América Latina porque você não pode desprezar sua região e seu mercado mais próximo são 680 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe portanto a gente tinha dado maior prioridade ao desenvolvimento das nossas relações comerciais e de investimento com a Argentina que é nosso vizinho e um dos países mais desenvolvidos da região éramos nós que tínhamos uma relação principalmente na área de exportação de bens de capital com a Argentina a primeira coisa que o Bolsonaro fez e o ministro da o mal fadado ministro do exterior fez foi criticar romper relações chegaram até não querer comparecer a própria a própria posse do do nosso querido presidente Fernandes além disso além da América Latina nós estabelecemos uma forte relação com a África também em relação a África essa é uma relação importante a África é uma das grandes sempre foi e tinha pelo Brasil uma relação muito próxima até porque somos o segundo maior país negro do mundo isso é uma coisa escondida pela elite brasileira mas maior em termos de população do que o Brasil e aí eu estou usando dados do IBGE é a Nigéria só então somos o maior país negro então tínhamos uma relação fundamental com a África e aí não é só questão econômica e comercial é também cultural e da nossa raiz é essa relação que nós temos de ter porque é um fundamento do nosso povo apesar de ser a questão racial extremamente grave aqui no Brasil por conta da escravidão além disso nós estávamos nos briques e aqui eu quero me deter eu quero me deter por quê? porque hoje nós estamos vendo que no mundo há um processo de surgimento de uma nova de um novo poder econômico militar cultural e tecnológico que é a China com quem nós tínhamos uma relação de alta qualidade os primeiros investimentos chineses no Brasil foram feitos no início do governo do presidente Lula e foi uma coisa que ocorreu no Nordeste o gasoduto o chamado Gazene gasoduto do Nordeste que ia de São Paulo ao Ceará foi feito em parceria com os chineses esse foi o primeiro investimento comum Brasil-China nós tínhamos uma política de aproximação tecnológica com a China e agora o que você está vendo na questão por exemplo da rede de 5G a rede 5G ela é crucial ela é crucial porque ela dá duas coisas de qualidade ela dá a rede é muito numa estrutura 5G eu vou falar assim de forma mais grosseira mas a rede não cai entendeu ela tem ela tem uma capacidade ela tem ela transporta com rapidez dados tá e ela tem uma confiabilidade bastante elevada nós tínhamos uma parceria na área de satélites para a China nós estávamos construindo uma parceria porque a China a China tem toda uma política em que ela pretende ser liderança no mundo na área tecnológica em 2030 então nós tínhamos em várias áreas estabelecido essa conexão entre a China e a América Latina em várias oportunidades inclusive teve uma reunião dos BRICS que foi lá no Ceará não sei se vocês lembram disso antes de eu sair nessa reunião no Ceará foi feita uma reunião entre nós os países da América Latina e o Brasil e os chineses depois da reunião porque o BRICS era Brasil Rússia 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 e África do Sul então foi feito com chineses ao mesmo tempo nós também tínhamos uma relação bastante estreita com a Rússia isso não significava que nós deixávamos de ter relações tanto com a Europa notadamente com a Alemanha como com os Estados Unidos e o Japão e os demais países mas nós tínhamos definido uma linha de cooperação com a Alemanha também na área na área fundamental com a Alemanha e o Japão na área fundamental de indústria então o que você vê hoje você vê hoje o empobrecimento disso tudo primeiro uma negação da importância da linha Sul-Sul de crescimento econômico que pra nós numa pandemia dessas ia ser crucial reforçar a integração latino-americana fornecer produtos aqui pra região ah não tem respirador como nós temos a indústria mais desenvolvida vamos fazer parceria com os outros países e produzir enfim tinha uma série de espaço por ser atuado além disso a subordinação cega e a forma de entrar na cadeia de valor achando que a linha é os Estados Unidos é de uma é de uma miopia atroz então o que você vê hoje você vê um país que não tem perspectivas de relacionamento internacional e que é visto muito mal visto por uma questão fundamental a questão da mudança do clima que o Brasil foi líder porque nós reduzimos o desmatamento na Amazônia fomos protagonistas do acordo de Paris e tínhamos o respeito internacional o respeito era tanto que eles contribuíram pra gente ou seja não que a gente tivesse não conseguisse fazer pelos meios próprios mas eles queriam ajudar então eles contribuíram para toda uma política de preservação da Amazônia hoje você tem não só por parte dos países europeus mas também pelas grandes empresas você tem uma restrição ao Brasil concreta é restrição concreta além do fato de perceberem que aqui tem um governo neofascista ele não é visto como um democrata ninguém que defende a tortura ninguém que defende que tinha de matar uns 30 mil e que esse foi o problema do período da ditadura tem respeito democrático então você está num quadro de uma certa eu te diria assim sem recorrer a a nenhum excesso nós estamos num quadro de isolamento e acho que esse isolamento inclui os Estados Unidos em que pese não interessa quem ganha mas eu acho que há cada vez mais uma visão bastante restritiva do Bolsonaro não só entre o partido democrata mas entre inclusive setores dos republicanos senhora Dilma presidenta Dilma professora Dilma também que é professora também parabéns pela brilhante reflexão eu queria provocar a senhora agora um pouco sobre a educação o governo Bolsonaro na sua sanha desvairada de desmonte do Estado brasileiro elegeu elegeu decidiu eleger a educação como alvo dos seus principais ataques das suas principais agressões né então desde que tomou posse é comum acompanharmos cortes orçamentários né contingenciamentos cortes de bolsas é há uma certa intromissão na autonomia universitária tentando intervir na escolha dos seus dirigentes e mais do que isso o presidente é os nossos programas os tantos programas dos nossos governos como o reúne o ciência sem fronteiras né é o caminho da escola o Brasil carinhoso é o pronatec é dentre outros programas exitosos vitoriosos que foram implantados tanto pelo governo Lula quanto pelo governo da senhora estão sendo muitos deles distintos né outros reduzidos seus orçamentos amíngua quase que inviabilizando realmente esses programas o que tem repercutido muito negativamente na educação brasileira não fosse a aprovação recente do Fundeb que foi uma grande vitória da educação pública brasileira né graças a nossa capacidade de representação da educação brasileira nós estaríamos vivendo hoje realmente numa situação catastrófica mais catastrófica ainda em relação a questão da educação como é que a senhora está vendo essa questão é presidenta Dilma qual é a avaliação que a senhora faz sobre esse cenário devastador né que se abate sobre a educação brasileira olha eu acho viu Valdemar que é gravíssimo porque a base da soberania de um país é a capacidade de você dar educação ampla e de qualidade para a sua população eu queria te lembrar que a gente no último ano de governo nós tínhamos nós estávamos nós tínhamos superado o o teto constitucional o limite aliás não é teto desculpa é piso constitucional da educação nós tínhamos superado ele em 54 bilhões de reais como é que nós por que que nós superamos o piso em 54 bilhões de reais porque houve uma alteração nas condições de financiamento da educação porque queríamos que a educação fosse dos setores mais fortes e fosse o passaporte para o futuro do país e aí três fatores foram importantes o primeiro como você falou o Fundeb o Fundeb permitiu que a gente tivesse em 2006 um aumento considerável nos gastos da educação o segundo foi a DRU a desvinculação da DRU que permitiu em 2011 também um aumento e o terceiro foi o Fundo Social do Pressal contribuindo com 75% e os royalties aliás o contrário os royalties com 75% e o Fundo Social do Pressal com 50% bom aí o que acontece acontece que eles acabaram com a história do Fundo Social e dos royalties eles na prática enterraram a DRU com o teto dos gastos a desvinculação da DRU porque aí passou a ter um teto então a desvinculação da DRU perdeu o efeito e a única coisa que agora foi mantida é o Fundeb então você tem uma redução drástica dos recursos para financiamento da educação da creche após graduação além disso na área na área da educação universitária que é a área princípua do governo federal eles fizeram algumas coisas gravíssimas eles na prática acabar na prática não no governo Temer ele já e legítimo eles já acabaram com o Ciências Sem Fronteiras para você ter uma ideia achavam um absurdo o Ciências Sem Fronteiras o Ciências Sem Fronteiras nos seus quatro anos colocou 100 mil estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo todo mundo sabe que você tem uma política o Brasil sempre vai ter de ter duas políticas uma para tirar a população da pobreza a outra para levar a população para a riqueza levar para a população para a riqueza tem de apostar em que? Educação ciência tecnologia e inovação o que que a China fez? 30 anos virando a segunda maior potência do mundo sabe quantos estudantes ela colocava num ano nos Estados Unidos? eu não vou dizer um ano um semestre nos Estados Unidos o tanto que nós colocamos em quatro anos é óbvio que ela tem um bilhão e quatrocentos e poucos mil milhões de habitantes porém vamos lembrar uma coisa ela faz isso há mais de 20 anos desde que eles retomaram as relações com os Estados Unidos então acabar com o ciência sem fronteira é uma loucura acabaram com o Fies reduziram quase zero para um e o que fizeram com o Reúne começaram a tentar porque eles acham que tem acham que eles eles querem eles acham que a educação é subversiva e a cultura também então tem dois inimigos que eles atiram de forma às vezes aberta e outras formas encobertas o Reúne significou o seguinte tira dinheiro tanto de investimento é generalizado em todas as grandes universidades pergunta para qualquer reitor ele vai te dizer ele teve de parar tudo quanto é obra que ele estava fazendo de expansão da universidade dentro do Reúne passaram também atingir o custeio então você tem uma situação que na área universitária está dramático cortaram bolsas da CAPES do CNPq estão manipulando e tentando criar condições para que os reitores não sejam eleitos de forma democrática tudo isso eu acho que cria um caldo de cultura muito forte e que é a parte mais deletéria da essa devastação na área de cultura então eu acho que além disso eles têm várias outras questões que são graves paralisia das creches por que que creche é importante porque todos os estudos modernos na área de neurociências até mostra que estímulos psicossociais para uma criança elas levam elas conduzem a formas diferentes de desenvolvimento da criança então a base da desigualdade está lá na creche numa família que dá vários estímulos para criança livre etc etc e uma criança que não tem isso por causa da situação de pobreza da sua família ela precisa da creche para compensar ela precisa do poder público isso também na educação em todas as os níveis educacionais você vai ter uma quebra você vai ter uma quebra no caminho da escola na difusão do transporte escolar para zonas rurais você vai ter uma interrupção das condições de vida no campo que também vai afetar as crianças e levar a população para cidades que o caso nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida Rural por exemplo enfim você vai ter uma série de atitudes na área da educação do conjunto que são muito graves agora eu queria alertar para uma outra questão também na área da gente a gente combate a pobreza e também a gente tem de transformar o país fazer o país melhorar que é a questão da educação técnica o presidente Lula sempre se orgulhou muito desde a época dele de dizer quanto que nós tínhamos investido em educação técnica para formar trabalhadores que ganhassem salários melhores também mas também para garantir que o país se desenvolvesse então é isso a situação eu acho gravíssima e acho que o prefeito tem hoje o prefeito pode ter um papel importante eles não acabaram com o PNAE o Programa Nacional de Alimentação Escolar o PNAE hoje tem de destinar pelo menos 30% para a agricultura familiar cada vez que o PNAE destina mais recursos ele pode destinar mais para a agricultura familiar ele cria para seu próprio município ele cria também crescimento econômico dando suporte ao pequeno agricultor então eu queria destacar o PNAE por isso e dizer que nós precisamos muito de que as escolas municipais as creches elas tenham uma uma educação de melhor qualidade do que eles estão tentando impedir que se dê no plano nacional presidenta Dilma nós temos um compromisso com a senhora de um limite de tempo e por isso eu quero consultá-la se o Zé pode fazer mais uma última provocação para a senhora o Zé pode fazer quantas provocações ele quiser muito obrigado obrigado eu considero que o Zé Raimundo é um dos nossos melhores candidatos nesse país de Deus muito obrigado hoje aceito qualquer provocação do Zé pronto o nosso Zé do povo uma das novidades no meio dessa crise me parece que mesmo com essa angústia parece que aflorou um sentimento assim coletivo muito legal a gente viu aquele episódio no Estados Unidos o George Floyd aquela violência no Brasil e em outros lugares do mundo inteiro um sentimento antirracista muito forte ao mesmo tempo também a questão ambiental aqui em Vitória da Conquista muitas lideranças comunitárias se reunindo fazendo mutirões para poder arranjar alimentos para as famílias nas favelas a gente viu aí vários documentários mas também uma coisa importante presidenta que é o papel da mulher aqui na nossa região são mais de 12 ou 15 candidatas aqui mesmo a minha vice-prefeita a minha candidata vice-prefeita uma companheira do PCdoB Luciano Oliveira uma jovem jornalista mulher batalhadora guerrida na região em vários municípios vice-prefeitas e candidatas também a prefeitura fora evidentemente muita gente como o pessoal diz aqui a mulherada está firme aí nas candidaturas para a Câmara de vereadores e a senhora que foi símbolo a senhora foi símbolo na história brasileira definitivamente a senhora faz parte dessa história já fazia desde os 19 anos desde os 18 anos a senhora já fazia parte da minha geração também eu fui também naquele período o velho Moll os companheiros aqui de Minas muitos amigos e o Mário Miranda foi meu companheiro aqui na juventude nos anos 60 a senhora já fazia parte mas passou a fazer muito mais parte agora com o presidente da república e nesse cenário a senhora a senhora é otimista em relação a força da mulher nessas eleições presidente eu estou sentindo que vem coisa nova aí eu estou muito otimista olha eu acho que vem uma onda uma onda feminista com mulheres fortes e guerreiras se empoderando sabe Zé Raimundo eu acho que isso é real e no Brasil inteiro fico muito feliz de você ter uma vice-prefeita Luciana como sendo a sua pré-candidata vice-prefeita e eu acredito que nós temos uma uma questão fundamental não sabe quem fez política social no Brasil sabe que ou você olha para as mulheres de duas formas as mulheres como protagonistas da sua própria luta porque as mulheres são essa questão do patriarcalismo da violência contra a mulher é algo que só o empoderamento das mulheres pode enfrentar e resolver de forma efetiva e definitiva então esse lado esse lado das mulheres participando das mulheres sendo vereadoras das mulheres buscando um caminho de manifestação política para a sua própria condição é fundamental mas também por outro motivo porque quem fez aí eu vou voltar aquilo que eu tinha começado quem fez política social sabe que no Brasil mesmo se do ponto de vista da sociedade muitas vezes não se reconhece as mulheres do ponto de vista privado das famílias a mulher é um fator fundamental então não tem como fazer por exemplo distribuição de renda sem que o Bolsa Família fosse dado para as mulheres não tem como fazer uma política efetiva de garantir que as crianças o Brasil Carinhoso por exemplo ele só tem ele tem como base a presença social da mulher em todos os níveis da sociedade acolhendo e hoje nós estamos vendo isso na área da saúde que as mulheres são aquelas elas são as que atendem no caixa do supermercado que estão nas farmácias que estão nos hospitais na linha de frente como enfermeiras e agentes de saúde então você tem um papel das mulheres crescentes e tem uma característica a desigualdade do Brasil uma das questões mais graves que nós enfrentamos é a questão da desigualdade e aqui esse é um tema que hoje está perpassando todos os países do mundo porque nos países capitalistas desenvolvidos você tem um aumento estarrecedor da desigualdade não é só aqui no Brasil não em todo o resto do mundo mas aqui no Brasil se você olhar de perto a desigualdade você vai ver que ela tem três componentes um social que são os mais pobres obviamente o outro que são as mulheres e o outro que são os negros então a desigualdade no Brasil tem essa ela tem essa caráter de estruturante triplo são três eixos que sempre estarão presentes são os mais são os mais eu diria assim os mais oprimidos e os mais explorados pelo lado da opressão negros e mulheres né tem acumulado a exploração então eu considero que é muito importante essa presença forte das mulheres neste neste momento da nossa luta mas eu quero te dizer mais eu acho que esse esse é um século das mulheres eu acho que vai vai haver uma grande transformação na sociedade com a presença crescente das mulheres e acho que nos países como como aqui o Brasil os Estados Unidos que tem essa herança maldita da escravidão também você vai ter um aumento extraordinário da consciência negra contra o racismo contra essa forma de exploração muitas vezes que quer se ocultar mas não consegue e aí eu queria também falar uma coisa que eu acho importante eu acho que essa pandemia ela não só mostrou a importância do Estado agir no sentido de atender as populações mas ela mostrou uma outra coisa na sociedade ela mostrou como a gente sofre por causa do isolamento porque nós somos seres eminentemente sociais nós vivemos em sociedade e aí toda aquela escala de valores que defende o individualismo o egoísmo o desprezo pelo outro fica nítido que ela a gente não sobrevive se todos não sobreviverem a pandemia mostra isso então o valor da cooperação da solidariedade que eu acho que é um valor daqueles que não que são que defendem um outro mundo e que acham que um outro mundo é possível eu acho que ficou muito forte nesse momento e que a gente tem de cultuar essas iniciativas e aí eu fico muito comovida quando eu vejo as comunidades no Brasil sendo capazes não só de prover alimento mas também sendo capazes de garantir mais saúde mais vida para a população então eu quero te dizer que essa essa sua última colocação Zé Raimundo eu concordo em gênero número e grau muito obrigado e por isso né é que eu disse será sem sombra de dúvida um dos maiores e melhores primeiro será um excepcional já é um pré-candidato excepcional será um candidato a prefeito excepcional mas sobretudo será um prefeito excepcional que nós precisamos porque além de prefeito olhará o povo de toda a região de todo o país do estado da Bahia e de todo o Brasil obrigado nós queremos agradecer a senhora foi uma noite memorável primeiro por identificar esse laço de união entre a Bulgária e o sertão da ressaca né é a identificação do a Bulgária e Caetité e Caetité pois é segundo lugar pelo brilhantismo com que a senhora apresentou as reflexões sobre a conjuntura política nacional as relações exteriores o papel da mulher na política conhecimento profundo sobre a crise porque passa a educação brasileira né e nós nos orgulhamos muito de ter recebido a senhora aqui hoje porque a senhora é um exemplo de dignidade no exercício da política né nós nos orgulhamos muito da forma como a senhora exerce a política com essa honradez com essa ética né com essa transparência com essa democracia nós agradecemos muito a senhora pela presença estamos aí com audiência centenas de companheiros e companheiras de toda a região nos acompanhando pelas redes sociais e eu queria dizer a senhora que eu infelizmente sou um dos parlamentares que participei daquele fatídico dia 17 de abril na câmara dos deputados quando aquele parlamento decidiu pelo seu afastamento da presidência da república né eu naquela oportunidade presidenta Dilma vaticinei na minha manifestação de voto que no futuro aquela sessão seria lembrada como a maior farsa da história política do Brasil porque a senhora presidenta Dilma não havia cometido nenhum ato de improbidade administrativa não desviou nenhum recurso público muito menos atentou contra a constituição brasileira eu me sinto orgulhoso de ter vacinado e ter concluído nos dias de hoje que eu estava certo né quando manifestei o meu voto e por isso demorou um pouquinho pra nós contarmos com a presidência da senhora mas valeu a pena viu porque todos os companheiros e companheiras da região estão se manifestando aí fervorosamente com alegria né por tê-la recebido né ainda que de forma virtual retornando aqui a nossa região então eu quero agradecer a senhora pela atenção dispensada aos nossos mandatos nós somos dois fundadores do PT completamos agora quarenta anos vamos completar quarenta e um anos trabalhadores né então a vida é destinada ao nosso partido né com a participação em vários movimentos sociais que acabou resultando na nossa atividade parlamentar não é como como consequência e estamos muito felizes porque o companheiro Zé Raimundo com a sua competência com seu compromisso social é hoje o preferido né da população de vitória da conquista para retornar ao poder municipal então a presença da senhora aqui nos honrando com esse debate com essa roda de conversa né com tantas reflexões importantes eu tenho certeza que vai nos ajudar também fortalecer ainda mais a candidatura do companheiro Zé e da companheira Luciana nossos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita aqui de vitória da conquista então eu passo a palavra a Zé Raimundo aí para se despedir da senhora e também fazer o seu agradecimento pois é presidente eu quero dizer do privilégio e hoje coincidentemente do Valdenor ele é filho de Caculé estudou em Cacité e depois veio aí para o mundo minha família de Cacité minha mãe de Cacité nós podemos ser comuns pois é presidenta eu quero dizer presidenta que foi um privilégio para todos nós e dizer que a geografia separa as pessoas mas os sentimentos nos unem e nesta noite aqui tivemos oportunidade de estar juntos no sentimento pelo povo brasileiro no sentimento por esse compromisso de vida e se Deus quiser se o povo permitir vamos continuar juntos durante muitos anos a linda a senhora sendo essa referência internacional junto com o presidente Lula com tantos outros companheiros e companheiras e a gente aqui no sertão não é trabalhando batalhando aqui mas no mesmo rumo no rumo da liberdade humana e da felicidade das pessoas muito obrigado presidenta foi um prazer realmente reencontrá-la hoje virtualmente eu queria agradecer a vocês eu já eu queria agora falar do do Valdenor eu sei que o Valdenor trabalhou no governo da Bahia foi chefe da casa civil né Valdenor ou eu estou equivocado eu fui reitor fui reitor de uma universidade estadual viu ah você foi reitor reitor aqui na universidade estadual eu também tinha sido chefe da casa civil do Jacques Wagner não ele foi líder do governo foi líder do governo de Wagner foi por isso que eu achava foi líder por quatro anos do governo Wagner é sim você era no parlamento você era na assembleia viu presidente atualmente eu sou coordenador do grupo de educação do PT lá no congresso nacional viu ah você é o coordenador de educação sou o coordenador do PT mas eu quero te dizer eu também te acompanho sei da sua da sua relevância na região sei da sua liderança na região e tenho certeza que temos no congresso nacional tido um desempenho que nos honra quero agradecer a você tudo o que vocês fizeram nessa questão da pandemia colocando alternativas concretas principalmente o o que eu acho que é o estratégico hoje né que é o auxílio emergencial de 600 reais acho que ao definir ao ter essa definição vocês foram extremamente importantes para o país e também é essa defesa essa grande conquista que foi a briga do fundeiro eu sei que você teve aí um papel fundamental como coordenador então essas duas questões nós temos colocar hoje na mesa como sendo duas as duas grandes iniciativas na esfera do parlamento feitas pelos nossos deputados quero te cumprimentar por isso um abraço a todos os dois Zé Raimundo e Valdenor e dizer para vocês que vocês estão no meu coração muito obrigado presidente um abração um abraço 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 boa noite muito obrigado a presidente Dilma e também a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais uma boa noite a todos os companheiros e companheiras